Como é que você fica vendo a cara de felicidade da torcida do CSA? Eu também fico feliz, não só eu, mas como grupo também, feliz pela vitória e a torcida, graças a Deus, compareceu para nos ajudar e graças a Deus aconteceu isso que aconteceu, eu tenho marcado os três gols pela força que ela me deu. O azulino maloqueiro tá de volta, representando a nação azulina na revolta, o que tá acontecendo com nosso azulão? Só jogador fuleiro, nem aí pra tradição, cadê o campeão? Dono da maior torcida, que deu vários momentos de alegria em minha vida, me lembro como ontem o trapixão lotado, e eu comemorando títulos com meus chegados, agitando as bandeiras, subindo o bandeirão. Era o estado inteiro, irmão, gritando é campeão, o centro esportivo Alagoano era foda, Catanho e o Cilino jogavam muita bola, honrava camisa, jogavam pro amor, era sempre casa cheia, toda partida um show. Não posso esquecer dos paredão azulino, goleiro de responsa, era o Flávio e o Filho, passaram no Mutantial dos caras pro CD, Souza e Adriano, dava gosto de ver, botando pra dançar, zaga do CR bosta, revelação nossa, joga bola, não se amostra. Anos 90 foram muito bons pro CSA, final da Comebol, pode crer, eu tava lá, fazendo a minha parte, vendo o futebol arte, o plantel azulino era repleto de craque, tava sempre destaque, na mídia nacional, em todos os programas esportivos e jornal. Recordação mil graus, só quem é, é quem entende, guardar no coração, irmão, também guardar na mente. Eu era garotão e já ouvia falar, que a maior torcida é a do CSA, meu clube é tradição, minha torcida não é moda, dirigente acorda, quero meu azulão de volta. Eu era garotão e já ouvia falar E a maior torcida é a do CSA Youtube é tradição, é torcida, não é boda Dirigente, acorda, quero meu azul, não te joga Quem é gentil da gente, pode crer, vem com nós Comprou um ingresso, vai parque bancada E solta a voz, torcida organizada É pra incentivar o time E não pra fazer vandalismo e nem cometer crime Usa arma, não te ajuda em nada Só que prejudica, valoriza a vida Dispense essas fitas Só vejo os mentira brabo, andando armado Tanto do nosso lado, quanto o lado dos viados As torcidas de Alagoas, tão perdendo a ideologia Acabou, pista sadia, aderir as covardia Os cara das diretorinha, em vez de dar exemplo Também aí pra nada, quer que nós se mate mesmo Só tão visando lucro, pecado capital Os componentes servem apenas pra comprar material Um salve verdadeiro, azulão do mutanjo Vamos parar com as tentas, entra a mancha e a sangue Pra que nós se matando, se nós é tudo azulino Bando de cara velho, parecendo um menino Ficar trocando tapa em vez de tá com as gata Mal vê, o jogo vai só pra fazer arruaça Tremenda mancada, desse jeito nós desanda Tamo dando moral pro ministério, pilantra moral Eu sou da mancha, da sangue, povão Qualquer agremiação que seja em prol do azulão Doidão, tem dessa não, o rival veste rosinha Tocito serre bicha, o vulgo é comedinha Mascota é uma galinha, time sem expressão Que a maior parte da torcida nunca viu ser campeão Por isso eu sou azulão, na ascensão ou na queda Vira a casa que é pai, é ser pior que os comédia Mensagem direta, pros nossos dirigentes Vamos trabalhar, montar um time decente Que a nação azulina não merece esse calvário Parece até que vocês tão tirando a gente do otário O ingresso é caro, mesmo assim nós tá lá Todo jogo pra ver, o poderoso jogar Demorou a acionar, precisou só chamar Liga a nós, pode pá, que o invasor vai tá lá Na maior das humildades representa da nação Fantástica, azulina, glorioso azulão Eu era garotão e já ouvia falar Que a maior torcida é a do CSA E o clube é tradição, minha torcida não é moda Dirigente e a poda, quero meu azulão de volta Eu era garotão e já ouvia falar E a maior torcida é a do CSA Youtube é tradição, minha torcida não é moda Dirigente e a poda, quero meu azulão de volta Gostei saber se é pelo crime, eu vi que o do CSA é o crime Pelo amor, talvez quem sabe, só sei que assim não é triste É garotão, quem te disse do meu time? Falou pouco, quem não sofre não aprende Só mais o azulão do morro que ganhei Dele foi andar ligeiro e ter respeito quanto ele é tradição E num momento alto Zé, bastei ele no peito Na camisa no pingente, mais difícil é ter pítio pra tá com ele Sempre diferente, não é moral, mó silêncio Sem aplausos, boa fase, tenta endosser na pior mudar de lado O silêncio tá quebrado e o lado bom de sonhada Vou falar um pouco mais sem ser só no que gerou bala Na quebrados comemora, na derrota ou na vitória É tanto amor que causa inveja, que a festa é sempre nossa Lembrança trazendo saudade, o bom momento arrepia Só pra te ver ganhava, eu no tempo voltaria Não é que hoje não mais, é que até o clima mudou Ainda é o time da favela e o time do sofregou Falei com Deus e concordei, o que vem dele é pra mudar 98 anos é nóis, mas devolvam meu CSA Tá foda meu, comparsa o futebol no nosso estádio Políticos metendo a mão, tomando de assalto Ignorando a história e toda tradição Do maior campeão, poderoso azulão Azul celeste, aê, não é pra qualquer união Sem essa comédiagem de segunda divisão Joga com o coração, na ponta da chuteira Do treinador ao atacante, tão de brincadeira Escuta esse som, aê diretoria Não trata nosso time como as suas vadias Não trata qualquer um, cadê o olheiro rafamé Como é que pode o jogador não sabe usar o pé Cada jogada na moral, tá embaçado Tá foda o azulão e eu não vou ficar calado Os cara faz de tudo pra colar no trapichão Mas ao invés de festa é só decepção Tá tudo errado então, olhar pra trás e ver Não tinha pros Matuta e nem pros gays de CRB Não é assim que tem que ser, vamos virar esse placar Tamo perdendo, mas nunca paramos de cantar Ô CSA, tu és minha paixão Me lembra ainda moleque como eu vou no trapichão Senhor João, é, que Deus o guarde Espírito azulino de guerreiro Peça a chave, apesar dos pesares Temos aí na resistência Nação fantástica, azulina faz a diferença Deposito minha crença na maior do meu estado E sei que nosso time ainda vai dar resultado Presta lá no trado moral, hoje não dá O jogo é hoje então, vamo colar pro CSA Perder ou ganhar, não é essa a questão Mas sim a garra de entrar em campo na missão Da alegria à torcida, sua camisa Honrar nosso manto sagrado é o que liga Na brisa, na pista, é mil fita moleque Mas nos estados, vitória quem merece Não esquece, o centro esportivo alagoano É mais que tradição, esse amor é sem tamanho Eu era garotão e já ouvia falar Que a maior torcida é a do CSA Meu clube é tradição, é torcida, não é moda Dirigente, acorda, quero meu azulão de volta Eu era garotão e já ouvia falar Que a maior torcida é a do CSA Meu clube é tradição, é torcida, não é moda Dirigente, acorda, quero meu azulão de volta Salve geral, nação fantástica azulina O maior patrimônio do centro esportivo alagoano É tudo nosso irmão, união e força Aê sangue azul, aê mancha azul Aê azul crinante, bravos azuis CSA, o CSA net, CSA amor Povão, vamos todos nos unir família CSA é uma família grande e complicada Vamos resguer nosso clube Aê, um salve pra todos os jogadores Que fizeram parte da história do nosso clube até hoje Jacozinho, você é o eterno ídolo irmão Otávio, tudo nosso Alexandra, aquele igual a gente nunca vai esquecer irmão Catanha, sem palavra Wilson, lindo, vocês estão de casa irmão Demorou A todos os MCs e músicos que divulgam o CSA Leva onde for, veste a camisa em seus shows E divulga a paixão pelo clube alagoano Aê Fantarma, PH, Mago Joe, Billy Joe Os comparsas é a firma, JP, MC Polho Rafa Norato, Nixon, o boy da mancha Tá com Deus, Djavan, Eliezer Seton Azul e branco a vida inteira Centro esportivo alagoano Um orgulho que nem todos podem ter Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau